Bom, aqui no Mar da Galiléia é diferente, que o Mar da Galiléia, como a gente falou ontem, é um lugar distante de Jerusalém, é um lugar bem abaixo do nível do mar. Então, pouca gente veio morar aqui através dos séculos. Então é um lugar que ficou preservado como era na época de Jesus. Então, o lago que nós vemos é o lago que ele viu. O nível do lago é o mesmo, isso é como é que a gente sabe, porque quando a gente visita, por exemplo, Cafarnaum, que nós vamos visitar juntos, a cidade de Cafarnaum continua na beira do lago da Galiléia, não está submersa pelo lago, ou não está distante do lago, está lá na beirada do lago. Certo? Então, realmente, hoje nós vamos literalmente pisar por onde ele caminhou. E olha só que lago bonito, aqui à nossa direita, é um lago de água doce, está bem? Pessoal, qual que é a origem do Mar da Galiléia? Nós estamos indo aqui em direção ao norte. Lá no meio da névoa fica o Monte Hermon, que é o maior monte da Terra Santa, mais de 2 mil metros de altura. Agora, todo inverno, o Monte Hermon recebe neve. E quando começa a esquentar, na primavera, essa neve degela. Agora, degela. E essa é a origem do Rio Jordão. Então, o Rio Jordão começa lá nas montanhas do Monte Hermon, o degelo da neve. Vai descendo a montanha. E quando chegou aqui, isso aqui, na verdade, é um buraco, produto de um tremor de terra violento no passado da história do planeta Terra. Ficou um buraco aqui. E o Rio Jordão foi enchendo aos poucos esse buraco. E quando enche até um certo ponto, vaza para o Mar Morto. Isso aí a gente ainda vai visualizar melhor no barco, eu vou mostrar para vocês. Não, ele sempre chega, é que está chegando menos. Mas sempre chega. Sempre chega. Agora, veja só, pessoal, o Mar da Galiléia é um lago bem grande. 20 quilômetros de extensão por mais ou menos 10 quilômetros de largura de água doce, vindo do degelo do Monte Hermon. Agora, por que nós estamos indo para um certo ponto do Mar da Galiléia, onde realmente aconteceram os grandes eventos da época de Jesus? Porque veja só uma coisa interessante. O Monte Hermon fica no norte do lago. A água, então, pura, mais pura do degelo, entra pelo norte. Isso provoca no lago uma situação ambiental que atrai os peixes. Os peixes são atraídos para essa água nova entrando. Então, os peixes vão para o norte do lago. Isso atraiu os pescadores. E isso atraiu Jesus para transformá-los em pescadores de homens e mulheres. Entendeu? Então, a atuação de Jesus no Mar da Galiléia é no norte. É tudo lá. Certo? Então, agora a gente entendeu isso daí. Pessoal, eu como um mero guia aqui da Terra Santa, eu não tenho nenhuma condição de trazer aqui para vocês o Jesus que caminhou por esses lugares aqui há dois mil anos atrás. Mas eu tenho todas as condições de trazer para vocês e, aliás, mostrar para vocês a terra por onde ele passou. E aqui, à medida que a gente vai indo para o norte, eu vou... Desculpa, eu vou dar um pouco as costas para ver exatamente onde estamos indo. Até a porta. Olha só, eu pedi para o motorista parar um pouco para a gente entender o seguinte. Olha, então, ali já é a parte norte. Pessoal, a parte norte está em frente a nós. Turma, as estradas do moderno Estado de Israel foram construídas em cima dos caminhos clássicos aqui da Terra Santa. Então, essa é a estrada, beirando o lago, que vai de Tibérias para o norte. Então, pessoal, esse é um lugar que, com certeza, ele passou por aqui. Está bem? Por onde nós estamos passando aqui. A cidade, quando Jesus prega nesse lugar, vamos falar um pouco da política daquela época. Essa área onde nós estamos era governada por um dos filhos do Herodes. Sobre o Herodes, amanhã, na nossa visita à Cesareia, a gente vai falar mais do Herodes. Mas, depois que ele morre, e ele morre mais ou menos quando Jesus nasce, o reino dele é dividido entre seus filhos. Então, essa parte onde nós estamos pertencia ao filho de Herodes, que se chamava Herodes Antipas. A gente se confunde um pouco, porque o nome se repete, mas esse Herodes Antipas, ele vai estar em Jerusalém, ele vai estar, o Herodes Antipas vai estar, em Jerusalém, no julgamento de Jesus com Pilatos. Esse é o Herodes Antipas aqui. O Herodes Antipas, querendo agradar o imperador romano da época de Jesus, que se chamava Tibério, funda a Tiberia, diz, ou Tibérias, em homenagem a ele. Porque ele queria que chegasse em Roma a notícia de que o governador vassalo de Roma inaugurou uma cidade aqui em homenagem ao imperador. Por isso que ele ganhou o nome de Tibérias. O irmão do Herodes Antipas, que era bom político também, chamado Felipe, Felipe, ele governava aquelas terras ali, do outro lado do lago. E ele também quis homenagear o imperador, para não ficar para trás. E ele inaugura naquelas montanhas uma cidade chamada Cesareia de Felipe, que é lá que Jesus vai para um retiro junto com os discípulos e pergunta para eles, afinal, quem sou eu? O que estão falando que eu sou? Pedro, e Pedro é a primeira pessoa que reconhece Jesus como Cristo. Então, não, o senhor é... Então, eles começam a falar, não, o senhor é um profeta, dizem que o senhor é um profeta, dizem que o senhor é Elias. Então, Pedro fala, não, 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 o senhor é o Cristo, é o Messias. Então, isso foi em Cesareia de Felipe, já naquela área ali. Hoje, nós chamamos aquela área ali de Colinas do Golã. para quem lembra aí a parte, a história moderna de Israel. Isso, exatamente. Então, ali fazia um culto, né, ao Deus, exatamente ao Deus pagão ali. E é lá também que... O que Jesus fazia? Jesus, muitas vezes que a gente lê os evangelhos, ele sai daqui, ele pega um barco, vai para lá, para Felipe, volta de Felipe, vem para Herodes Antipas e tal. E um dia, quando ele vai para lá, que lá também é chamado da terra dos gadarenos, ele encontra o endemoniado pelo demônio legião. Isso acontece e ele expulsa aquele demônio, entra na manada de porcos e a manada de porcos cai no mar. O qual mar? O mar é o lago aqui. Agora, como diria o português, ora pois, se isto é um lago, por que chamado de mar? Não é? O português fala assim, né? Exatamente. Então, olha só que interessante. O evangelho de João, de Mateus e de Marcos, quando fala desse lugar aqui, eles pegam a perspectiva de quem morava aqui, que esse lugar é tão grande que parece um mar. Certo? Agora, veja só o seguinte, pessoal, na época de Jesus, não é que nem na nossa época, que vocês contactam aí, o Eliseu, o Rui, e compra uma passagem, vem visitar a Terra Santa e tal. Na época de Jesus, a maior parte das pessoas nascia, vivia e morria no mesmo lugar. As pessoas não saíam aí para conhecer o mundo. Então, quem vivia aqui, achava que esse lago é o maior lago do mundo. É um mar, um verdadeiro mar. Não tem lago tão... Está certo que é um lago bonito, mas, né? Eles achavam, não é, só esse aqui é o maior lago do mundo. Eles chamavam de mar. Agora, olha só que interessante. O evangelista Lucas, nós sabemos que, dos três, dos quatro, ele é o único que era um estrangeiro, um dia da cultura greco-romana, era um médico, uma pessoa culta, que conhecia o mundo. Então, quando ele veio para cá para estudar a vida de Jesus, para escrever o seu evangelho, Lucas, ele sabe, ele se impressiona, o lago realmente é bonito, mas ele sabe que é um lago. E ele conheceu outros lagos ao redor do mundo. Então, ele insiste em chamar esse lago de lago, lago... Então, essa é uma pequena coisa, mas que diferencia Lucas dos demais evangelistas. Ele chama lago de Tiberíades, lago de Genezaré, mas ele chama lago, lago, lago em Côtes, outros chamam mar, mar, mar. E aí